Então vamos lá, ela vai ficar desse jeito aqui, com as duas partes, fazendo ela interpretada. Lembrando que a gente vai cantar ela como pagode. Então ela vai ficar isso aqui. Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mã. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprenda a usar, sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mã. Beleza? Vamos lá, você. Valeu, professor. Vamos lá, tenta fazer aí. Faz daquele jeito, ferindo, pra você ter uma noção. Tá bom. Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Mexe duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mã. Isso. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprenda a usar, sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mã. É!